Um teste internacional realizado com 355 pacientes comprovou a eficácia de um novo remédio que inibe o crescimento de tumores no estômago e prolonga a sobrevivência de pessoas com câncer gástrico avançado. O estudo de fase 3 mostra que o uso de um anticorpo chamado de ramucirumab inibe a ação de diversas proteínas responsáveis pelo crescimento do tumor. Todos os pacientes que participaram do teste passaram pela quimioterapia e quando sofreram uma recaída, 238 deles receberam um novo remédio e o restante um placebo. O novo remédio, que está disponível por enquanto somente para testes clínicos, fez com que os pacientes aumentassem em cinco meses a expectativa de vida. Os que receberam placebo tiveram uma expectativa de apenas três meses. O chefe do Serviço de Oncologia Médica do Hospital Valdebron, que participou da pesquisa, explica que o remédio não cura o câncer de estômago, mas dá uma expectativa de vida maior para o paciente. ...que se administramos o fármaco ramucirumab nesta situação, os enfermos incrementam a sobrevida. Não se curam, nesta situação é desgraciadamente incurable, mas aumentamos a sobrevida. Participaram do estudo cientistas dos Estados Unidos, Brasil, Coreia do Sul, República Tcheca, Itália e Reino Unido.